Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre cinco habilidades que podem te tornar muito mais atraente. Se você acha que são só as suas roupas, o seu cabelo, sua aparência, que podem te deixar um cara atraente, eu tô aqui para te dizer que você pode estar enganado, que as suas habilidades podem te tornar um cara muito mais atraente do que todas essas outras coisas aí. Mas é claro que ter o conjunto de tudo aí vai fazer uma diferença muito grande para você. E aí esse vídeo aqui serve para as duas coisas. Para você que já tem uma autoestima legal e tal, de repente você tem umas habilidades para se sentir melhor. E outro lado é para você que de repente tem uma autoestima muito baixa, por de repente você não ter as roupas que você queria ter, de repente você não tem a aparência que você gostaria de ter. E aí, claro que você não vai desistir de ter as roupas que você quer ter, nem a aparência que você quer ter, mas investe aí junto na mesma proporção, investe aí nas suas habilidades que, cara, com certeza você vai se tornar um cara bem mais atraente. E a primeira delas que eu quero falar aqui é saber tocar algum instrumento. Você vai se tornar muito mais atraente simplesmente por você saber tocar algum tipo de instrumento. Para quem foi criado, para quem frequenta a igreja. E, cara, é visivelmente diferente a forma que as meninas veem os caras que sabem tocar algum tipo de instrumento. Eles estão um ponto bem mais à frente da gente que não sabe tocar nenhum tipo de instrumento. Eu já tentei, mas eu não consegui. Então, assim, tem uma expectativa versus realidade nessa questão aqui. Porque, né, tem que ter um dom envolvido ali. Embora eu goste muito de música, mas eu não consegui aprender tocar. Eu tentei aprender tocar violão. Tentei, 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 espolei meus dedos, mas não é para mim. Não consegui. Mas, enfim, isso é uma parada que eu gostaria muito de saber. Até porque eu via e eu vejo até hoje a diferença que tem. E não só necessariamente para a galera que tem essa realidade de igreja e tal, mas também em rodas de amigos, assim, de repente na escola ou no UAU na beira da praia. Geralmente tem aquele que sabe tocar o violão. Às vezes o cara não sabe nem tocar muito, mas, assim, o cara arranha alguma coisa e já é o suficiente para as meninas olharem para ele de uma forma diferente. Segunda habilidade que eu quero falar aqui é de saber se apresentar bem nas redes sociais. E eu vou focar aqui no Instagram, que é a rede social do momento. E, gente, não tem como. Quando o cara já se interessou ali pelo cara, se interessou pela menina, a primeira coisa que eu quero fazer é saber qual é o Instagram do cidadão para ir lá dar uma stalkeada, dar uma fuchicada. E, gente, você saber se apresentar bem ali no teu Instagram, você vai se tornar um cara muito mais interessante, muito mais atraente. E aí eu não estou dizendo que você tem que ter um feed de influenciador, um feed de criador de conteúdo, de modelo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter, sabe, um Instagram bem apresentável. E aí o que eu quero dizer com isso? Cara, posta ali as coisas que você gosta, as coisas que você acha interessante. De repente, cara, dá uma tratada ali na sua imagem, da foto antes de você colocar. E, assim, não estou dizendo que é para você se modificar. De repente, botar você mais magro, mais forte. Não, não é isso. Isso é queimação de filme total. O que eu estou querendo dizer aqui é, de repente, você dar uma mexida no filtro da foto, ver a foto que tem, sabe, uma iluminação boa, tirar na hora que você for tirar a foto para colocar de perfil ou postar a foto ali. Tenta tirar uma foto, de repente, na frente da janela, com uma luz boa. E aí eu vou dar uma dica de um aplicativo aqui para você conseguir mexer nessa questão aí das suas fotos. É o Lightroom. É o aplicativo que, assim, eu mais uso para mexer nas minhas fotos. É o Lightroom. Gente, ele é perfeito. Você consegue mexer na iluminação, no tom das cores. Enfim, cara, ele é muito bom. E aí é disso que eu estou querendo dizer, entendeu? Você escolher umas fotos ali que te representem e aí também dá uma olhada, sabe? De repente, tirar uma foto num lugar muito bagunçado, num lugar muito zoneado. Cara, tenta escolher a melhor versão sua. Não é para você inventar um personagem para o seu Instagram. É para você postar ali a sua melhor versão. Sacou? Deu para pegar aí qual é? Terceira habilidade que vai te deixar muito mais atraente, sem dúvidas, é você saber cozinhar. E aí eu estou aqui para te dizer que o pré-requisito de algumas mulheres é estar com o cara que saiba cozinhar. Então desenvolve aí se você nunca cozinhou, não sabe nem fritar um ovo. Tenta. É questão, é tentativa e erro. Você vai tentando que uma hora você vai acertar. Não estou dizendo aqui que você tem que ser um masterchef na cozinha. Não é isso. Mas é você saber se virar ali, fazer uma coisa ou outra e de repente se para você cozinhar é muito difícil. Na verdade, até que para você que para cozinhar é uma coisa fácil. A dica que eu dou é escolhe um prato específico e você se especializa naquele prato, sabe? Você faz aquele prato várias vezes e aí você vai mexendo até ele ficar perfeito para se tornar a sua marca registrada. As mulheres que estão assistindo esse vídeo aqui, pode deixar aqui nos comentários. O que que vocês acham? Se vai valer muito mais a pena, um cara vai ganhar muito mais pontos com vocês. Se ele te levar para jantar no restaurante, sei lá, de repente chique ou ele te chamar para jantar com um jantar que ele tenha feito, sabe? Ele tenha feito tudo e que a comida esteja muito boa, né? Isso ele faz parte para toda a experiência do negócio funcionar. Então, me diz aí as meninas e mulheres que estão assistindo aqui, o que que pesa mais? O restaurante ou um jantar que o cara fez tudo ali e você chegou ali só para comer, você não fez nada. Você vai sentar, comer, nem a bolsa você não vai lavar. Cara, eu estou aqui para te dizer que isso vai contar muito a seu favor. Quarta habilidade é saber fazer pequenos ajustes. Você ser o cara que resolve os problemas, isso vai virar os holofotes ali para você e você vai se tornar mais atraente por conta disso. E às vezes isso pode acontecer nos momentos mais inesperados possíveis. E aí, os pequenos ajustes que eu estou falando aqui, é tipo, de repente, você saber montar um armário, instalar um chuveiro, trocar a resistência de um chuveiro, instalar uma tomada, sabe? São coisas assim, pequenas mesmo. Até mesmo trocar o pneu de um carro, isso acaba, de repente, ali na hora que furou, está todo mundo no perrengue, ali no rolê, e aí não precisar chamar um repórter, nada disso, porque você está ali e você sabe trocar o pneu do carro. Gente, isso são pequenas coisas, mas que, são pequenos conceitos, mas que isso faz você se tornar mais atraente por conta disso. Eu lembro uma vez que eu me mudei de um apartamento para o outro, na verdade foi de um apartamento para uma casa, e aí eu chamei alguns amigos e algumas amigas para me ajudarem nessa mudança, e aí casa nova sabe como é que é, né? Sempre tem um troço ali que às vezes precisa fazer, às vezes é um chuveiro que precisa instalar, a tampa do vaso, uma tomada, sempre tem um troço ali para fazer, e aí quando a gente chegou lá, essas paradas eu mesmo fui fazendo, fui trocando, fui um chuveiro, eu fui instalando, tinha uma tomada que estava ruim, e aí a galera que estava lá na hora da mudança ficou todo mundo meio surpreso, porque ninguém imaginava que eu saberia fazer aquelas coisas. E aí, esse elemento surpresa, isso faz você se tornar um cara que chama atenção, e aí você se torna mais atraente por conta disso. No início do vídeo eu falei que eram cinco habilidades, mas eu só anotei quatro, não sei o que eu falei cinco no início do vídeo, então a quinta habilidade que eu vou falar aqui é você estar inscrito nesse canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário aqui embaixo, e se esse vídeo te ajudou, se ele foi útil para você, compartilha ele aí com seus amigos ou com alguma pessoa que você acha que seja interessante para ela assistir esse vídeo, manda esse vídeo para ela que pode ajudar também, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!